Música Os jogos de hoje no Morumbi, São Paulo Esporte e Recife Zé Teodoro cruza, Bernardo toca de cabeça e Miller completa De novo o gol de Miller 1 a 0 São Paulo No segundo gol tricolor, cruzamento de Macedo Miller ajeita e Raí toca pra dentro São Paulo 2, Esporte 0, placar final no Morumbi Música Música Música